Tratamento para retração de pele, jato de plasma, a mais conhecida é o Renuveon. Vou detalhar esse instrumento que nós usamos hoje nas cirurgias de lipoaspiração. Esse equipamento que é um dos mais atuais usados hoje. Fica aqui comigo até o final. Seja bem-vinda, Dr. Flávio Kinali. Aqui você está no canal mais completo de cirurgia plástica do Brasil. E como eu falei, o assunto hoje é tratamento para retração de pele. Você que está buscando remodelar o seu corpo, está buscando informação sobre lipoaspiração de alta definição, você está no local certo. Estou aqui com duas partes, duas peças de um equipamento dos mais atuais, quando se fala em tecnologia e tratamento para retração de pele durante a cirurgia, ok? Isso aqui é usado no intraoperatório, lá no dia cirúrgico. Então, estou aqui diante de duas ponteiras, ok? De um aparelho de jato de plasma que se chama Renuveon, ok? O que que acontece? Esta daqui é uma das ponteiras. Ele é ligado, né? Isso aqui está uma parte, né? Ele é ligado em um console, que é o aparelho em si, onde tem uma frequência, onde tem toda uma programação em uma tela, que vamos fazer essa programação de acordo com a área que estamos tratando. Então, se é, por exemplo, essa parte aqui de braço, usamos muito para tratar essa parte, essa bandeirinha aqui, o sinal do tchau que incomoda tanto, é um tipo de programação que fazemos ali no aparelho. Se é, por exemplo, a parte aqui do abdômen, ou então essa parte dos flancos para tratar essa flacidez, então essa flacidez aqui acima do umbigo no abdômen, outro tipo de programação. Então, todo esse aparato, todo esse conhecimento, ele é utilizado lá no planejamento, na execução, no dia da cirurgia. Temos aqui duas ponteiras. Esta daqui é uma mais antiga e esta aqui é uma mais atual. Vou detalhar um pouquinho a diferença entre elas. Então, basicamente, como eu disse, o aparelho é acoplado. Esta parte aqui é plugada lá no console. Esta daqui é uma ponteira. Ela tem toda uma ergonomia para pegarmos dessa maneira. Por quê? Aqui, se você ver na ponta, aparece, olha só, apareceu aqui, olha, essa região. Quando apertamos esse gatilho, ok? É disparado um, uma intensidade, uma energia, um jato que aquece e logo em seguida, já praticamente juntos, sai um jato de gás hélio. Então, o que acontece? Esquenta e já resfria praticamente imediatamente o local. Isso estimula o colágeno e faz a pele retrair. Fazemos isso em toda a área, basicamente, que foi lipoaspirada. E esse daqui, que é mais antigo, precisávamos de mais tempo para executar a passagem do aparelho durante a cirurgia. Por quê? Introduzíamos esse aparelho e apenas na hora que retirávamos, tínhamos que retirar bem devagar, porque era só na retirada que podíamos disparar aqui para o aparelho fazer a ação dele, ok? Qual que é a grande diferença? Fazem basicamente a mesma coisa, mas esse daqui tem essa área aqui que às vezes atrapalhava um pouco, porque ficava enroscando, pegava certa resistência com os tecidos ali embaixo da pele, então isso dificultava e acabava levando mais tempo. E a gente sabe que tempo durante a cirurgia é importantíssimo. Ok, hoje deixamos de usar essa daqui e usamos essa ponteira, que é uma ponteira atualizada, é uma versão atualizada dessa, onde ela é um pouco mais delgada, um pouquinho mais fina, não tem aquela ponta, pode ver que aquela ponta aqui, ela é romba, ou seja, ela é bem arredondadinha, tem uma superfície aqui que ajuda a deslizar, ok? E a grande sacada é que ao acionarmos aqui, você vê que tem toda a ergonomia, basicamente usamos assim ou assim, dependendo da área, ao acionarmos essa ponteira, já faz o efeito tanto na entrada como na saída. Então, tanto quando colocamos e quando retiramos, ele está fazendo o efeito. Então, basicamente, com essa daqui, usamos a metade do tempo para essa daqui. Sem falar que ela tem um pouco mais de flexibilidade, é mais fininha, mais delgada, e aponta que também ela é mais adaptada à realidade lá dos tecidos durante a cirurgia. Então, foi um avanço que teve no instrumento e hoje, basicamente, usamos em todas as cirurgias onde entendemos que vai ter uma necessidade de um resultado maior para uma lipoaspiração de alta definição, tanto masculina como feminina. Tem muita dúvida sobre isso. Na verdade, isso aqui é uma radiofrequência intraoperatória. Se você já ouviu falar sobre isso, sobre essas tecnologias, deixe um comentário aqui, deixe a sua dúvida. O que você tinha ouvido falar? Qual que era a sua dúvida? Porque a sua interação, inclusive, vai gerar desdobramentos de outros vídeos como esse. E, lógico, se você ainda não se inscreveu no canal, obrigação sua. Estou aqui trabalhando para você, te entregando conteúdo, qual que é a sua retribuição. Pegue esse dedinho seu lindo aí, maravilhoso, clica ali para passar a seguir, encaminha nos grupos de WhatsApp, já dá um like também nesse vídeo e manda para frente essa informação. Tá jóia? E, lógico, continue me acompanhando. Eu também estou lá no Instagram produzindo reels, stories, onde você vê ali bastidores, dias de cirurgia, tá? Você pode ter um contato mais próximo até. Então me acompanhe também lá e te espero aqui em um próximo vídeo, ok? Sonhe, planeje, faça!